Saber o quanto a sua empresa vai vender é fundamental para o planejamento de diversas áreas. É com base nessa informação, por exemplo, que você vai decidir quanto de matéria-prima comprar, ou se precisa investir em infraestrutura, se precisa contratar mão de obra, quanto que você coloca de estoque em cada CD, né? Só que a gente está falando aí de prever o futuro, né? Será que a gente precisa de uma bola de cristal? Ou será que a inteligência artificial pode ajudar a gente? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, nesse episódio do Deep Talks, o podcast da Unisoma. Eu sou Mônica Quach, cientista de dados, e estou aqui com o meu sempre parceiro, Adriano Tomaz, analista de negócios, para conversar com quem hoje, Adriano? Muito bom. Hoje, nosso episódio de inteligência artificial e previsão de demanda, vamos descobrir onde que nessa bola de cristal está, né? Se a gente consegue, se as pessoas têm condições de fazer isso, ou se a inteligência é que vai nos ajudar. Então, hoje aqui, dois ilustres diretores da nossa empresa, da Unisoma. Está aqui, Michel, né? Pela primeira vez depois do... É, faz tempo que... Quem acompanha a gente desde o comecinho mesmo já viu o Michel aqui, né? Que ele estava aqui no episódio zero, né? Não foi nem no um, né? Foi no zero, né? Foi no zero. Depois nunca mais ele apareceu. Demorou, mas ele voltou. É, agora ele veio. Boa. Então, Michel, nosso diretor de marketing e inovação, nosso sponsor do Deep Talks. Poxa, demorou um pouquinho para voltar, mas ele está aqui com a gente. É um prazer recebê-lo. Obrigado pela presença, Michel, por falar aqui com a gente. E nosso querido diretor comercial da Unisoma, um do sócio da empresa, Luciano Moura. Já é carteirinha aqui de Deep Talks, né? Então, já sabe até o esquema aqui, já manda, já desmanda aqui no nosso estúdio. Muito obrigado novamente pela presença. E temos assuntos interessantes hoje, né? Acho que essa questão da demanda, ela sempre está rondando o nosso dia a dia, né? E é por isso que a minha primeira pergunta vai para o Michel, né? Porque ele está em contato com o mercado, participa de vários eventos, conversa com um monte de gente. E aí, Michel, de fato, previsão de demanda é realmente um problema? É uma dor em supply chain? O que você tem para contar para a gente? É, realmente é uma dor. Primeiro, antes de começar, eu preciso agradecer vocês, né? Vocês vêm fazendo um... Vocês me puseram na fogueira, agora eu ponho vocês, né? É realmente excepcional o trabalho que vocês vêm fazendo aqui no nosso podcast, no Deep Talks. Sensacional, é de coração. Agradecer muito vocês dois. Sem vocês dois não estaria acontecendo todo esse sucesso, toda essa repercussão que o podcast vem tendo. Cara, a gente adora fazer isso aqui, né? Isso é uma satisfação gigante para nós. Eu acho divertido. Ganharam o dia, não? É muito legal. Voltando ao assunto de previsão de demanda. É uma dor. A gente fez uma pesquisa recentemente, acho que foi no ano passado, a gente fez uma pesquisa em um dos eventos relacionados à supply chain. É um evento só sobre supply chain. E era uma pesquisa que, entre várias perguntas, tinha uma pergunta que era a primeira delas. Era uma pergunta aberta para a gente entender o mercado. Era uma pergunta aberta dizendo qual é a sua maior dor na cadeia de suprimentos. E ali, somente executivos, gerentes, especialistas em supply chain. Então, eles sabiam do que estavam falando. E por ser uma pergunta aberta, chamou muito a atenção. Exatamente. Onde mais de 40% respondeu que a principal dor desse supply chain é fazer previsão de demanda. É a previsão de demanda. É a variabilidade da demanda. É entender a demanda do mercado. Ou seja, todos que querem a bola de cristal sabem que essa é a maior dor e ninguém tem essa bola de cristal. E é interessante, só reforçando, né? A questão de ser uma pergunta aberta, né? Então, a pessoa podia escrever qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa, né? Não é que tinha os tópicos ali para ela assinalar, né? Então... Tem coisa em supply chain, né? É, então, exato. Então, isso chama realmente muito a atenção. Você ter um percentual tão alto de uma mesma resposta a uma pergunta aberta é muito indicativo de um problema grande mesmo. E sabe por que é a principal dor? Porque fazer a previsão de demanda correta puxa tudo para trás, né? Se você faz todo o seu planejamento com uma previsão errada, uma previsão ruim, tudo o que você fizer baseado nisso está errado. Está errado ou vai te causar problemas, né? Se você previu uma demanda de 100 e você faz todo o seu planejamento de produção em 100, compra os seus materiais, os seus insumos, os seus transportes, né? Importa tudo baseado no 100. Aí, de repente, é 200, né? É um problema enorme você fazer todo o seu planejamento baseado numa previsão ruim. E tem casos e casos, né? Tem casos onde não dá para prever mesmo. Tem casos onde é ruim prever e você tem que minimizar, né? Tentar minimizar, de certa forma, os impactos de você fazer uma previsão... De não conseguir fazer uma previsão mais assertiva. Mas tem casos onde a gente percebe que os números estão ali, as informações estão ali e seria muito... Não é muito fácil. Seria muito simples conseguir melhorar a previsão, né? Para alguns mercados em algum sentido. E essa é uma curiosidade, né? Já estendendo um pouco a pergunta que eu vou fazer para o Luciano. Os clientes ainda... Essa é uma dor, né? Essa é uma demanda. Eles explicitam essa dor. E aí, eles ainda estão procurando por soluções. Quer dizer, isso já é um problema, já muito... Historicamente falando, né? Já é um problema passado, já aconteceu. E ainda existem pessoas procurando soluções para melhorar isso, né? E também a questão da margem, né? Então, você mesmo falou. Pode acontecer de eu não ter... Saber que aquilo não é certeza, que eu não tenho como prever 100%. Mas existe uma margem ali. Como é que a gente trabalha nisso tudo? Boa. É isso. Você é cheio de boas perguntas, Adriano. Sim. Sim, novamente, é uma dor. Os clientes explicitam essa dor. O que eu acho que é interessante é que essa dor se manifesta de maneiras diferentes. Com perguntas diferentes e perguntas essas que variam com o tempo, né? Então, o que vai acontecer, né? Essa característica mais preditiva. Isso aí é de sempre. É um problema de sempre pela importância que a Mônica, a Michel já comentaram. Ela direciona todas as ações da cadeia de valor. É com esse número de demanda que você vai determinar o mix de produção, que você vai determinar a compra de matéria-prima. Se você abastece o centro de distribuição, que mercado você atende, que mercado você desabastece. Então, essa pergunta de qual é o número, né? Quanto que eu vou vender desse produto no tempo? Isso sempre existiu e eu acho que vai continuar sempre existindo. Porque é uma característica dos modelos preditivos, né? Das perguntas preditivas. Eu quero saber o que vai acontecer. Eu sei que eu vou errar e cada vez eu quero errar menos. E com o tempo você vai tendo mais condições, né? Novos métodos, mais poder computacional, enfim. Para trabalhar diferentes formas de resolver esse problema. Agora, essa dor, como eu falei, ela se manifesta de maneiras diferentes para clientes diferentes. Então, a assertividade, né? O de acerto, né? Do número é uma delas. Mas, uma coisa é perguntar qual é a minha demanda. A outra é perguntar como eu posso aumentar a minha demanda nessa região. Então, você tem que entender quais são as variáveis que impactam naquele número. Qual é o peso desse impacto. Muitas vezes, as empresas estão interessadas não exatamente no número. Em melhorar o número. Mas, em trazer mais engajamento daqueles que colaboram com esse número. Porque uma previsão, um plano de demanda, ele é composto pelo número. Pela predição, mas também olhando para o histórico, né? Aquilo que aconteceu com a venda. Olhando para tendências, para sazonalidades. Mas, também com aquilo que está acontecendo agora, né? As olhadas de ambiente. Exato. Características de um mercado. Às vezes, você tem uma política de preço. Você tem uma campanha de marketing que influencia e distorce aquilo que a história diz. E, às vezes, o que a empresa quer é que o colaborador que detém essa informação, ele se engaje em colaborar com esse número, né? E por que que isso não acontece? Muitas vezes, porque esse colaborador, ele não entende a importância desse número para a cadeia. Então, você ter um processo que traga esse cara, traga o engajamento desse pessoal, eu acho que é importante. Então, uma ferramenta, uma metodologia de inteligência artificial que mimetiza esse processo, né? Que facilita esse processo, é importante para essas empresas. Então, a gente está estendendo aquela questão da previsão única e simplesmente como era feito lá atrás. A gente está olhando agora também. Então, assim, aqueles modelos preditivos, né? Padrão ali, que tinham só essa visão, agora eles estão sendo incorporados, obviamente, por dados, tecnologias que estão sendo acrescentadas ali, até mesmo prescritivos para fazer diferentes cenários, né? E se, né? Os nossos e-se, né? E se aquilo tem, se aquilo acontece, né? Legal. Então, acho que ficou claro que essa ideia agora do... Isso sempre vai acontecer, não porque o modelo preditivo precisa evoluir também, só por ele, mas ele também tem que incorporar o ambiente, né? E cada vez mais a gente tem dados do ambiente. Acho que esse é um ponto legal de você trazer. É, só mais um comentário. Pense, por exemplo, no que aconteceu com a pandemia. Total. Sim, né? Toda a história antes da pandemia não explicava o que ia acontecer com a demanda durante a pandemia e o que aconteceu, o comportamento de demanda durante a pandemia, não deixou de explicar o que acontece agora e o que vai acontecer daqui para frente. Foi tudo novo, né? Pois é. A menos que eu tivesse dados históricos de 1900 ou alguma coisa. Perfeito. De fato, né? Mas é isso aí. Isso é legal agora. Legal no sentido que criou-se um histórico. Se um dia nós passarmos, né, eventualmente por uma pandemia não muito diferente da que aconteceu, não sei, a gente tem talvez algum cheiro ali de como que a coisa se daria nesse processo. Então, tudo isso entra como histórico, mas são variáveis novas. Pode ser que daqui, sei lá, X anos a coisa seja completamente diferente. Nada se compara ao que aconteceu, tudo novo. E aí você precisa ter modelos que vão estar olhando para esse mercado e atuando dessa forma, né? É isso aí. É esse talvez que torna a coisa tão difícil. Uma palavrinha, não. Boa. É isso. Já que o Luciano começou aqui a falar um pouquinho de ferramentas e tal, Michel, no seu entender, o que é importante uma ferramenta para previsão de demanda? O que é importante ela ter? Olha, tem algumas coisas que são fundamentais numa ferramenta, né? Primeiro, ela precisa ter uma inteligência preditiva. Precisa olhar, saber olhar para o histórico, para as informações do passado, e baseado nesse histórico, usar diferentes tipos de algoritmos para tentar prever qual é aquela curva, qual é o comportamento daquela unidade de medida. E para isso existem diversos algoritmos, e o importante é que a ferramenta consiga avaliar diversos algoritmos, porque segmentos são diferentes, itens se comportam de forma diferente. É importante que essa ferramenta tenha a inteligência de avaliar diversos algoritmos e encontre aquela que melhor se adequa, qual é a curva que melhor se adequa ao comportamento daquele item, daquele SKU. Isso é importantíssimo, ter essa inteligência preditiva. O outro ponto, o Luciano tocou no assunto, é uma ferramenta que permita fazer colaboração. Então, não só baseado, né? A ferramenta não pode só se basear no histórico, mas o histórico ela vai dar a direção. E essa ferramenta tem que permitir que pessoas que conhecem o mercado, que estão ali na ponta coletando informações quentes, daquele momento que vai acontecer, né? Que elas consigam colaborar com informações que vão ajustar o número previsto pelos modelos de inteligência. Então, isso é fundamental. E esse processo de colaboração tem que fluir de forma muito simples dentro da ferramenta, né? Já conversei, a gente já visitou diversos clientes onde esse processo é... A dor é maior do que fazer a previsão de demanda, né? Porque você tem aquele... Tem um santo lá dentro da empresa que baixa todo o histórico das informações, quebra aquelas informações em Excel por diferentes vendedores, diferentes mercados, diferentes regiões, cria 30 arquivinhos Excel, manda por e-mail para cada um deles. Cada um deles vai lá, preenche, muda o Excel. É legal mexer no Excel, né? Você vai, muda a coluna, muda para lá, puxa para cá, apaga aquela linha. Aí quando volta, é tudo diferente, né? O cara olha para aquilo e fala, como é que eu compilo de novo isso, né? Aí o cara tem que se virar, compilar, jogar tudo num arquivo só, fazer em Excel, né? Então, é a ferramenta inadequada para Excel e e-mail, assim, pedir para dar errado. Pedir para ter alguém que vai ficar a maior parte do tempo fazendo isso e correndo atrás das informações, né? Então, a ferramenta, uma ferramenta que suporte esse processo, que quebre isso de forma fácil, né? Que espere as informações, que coleta, junta tudo para alguém, né? Que faça o follow-up. Isso é muito importante ter dentro de uma ferramenta. E uma coisa importante também para uma ferramenta é que ela não seja complexa. Essa ferramenta tem que ser intuitiva para o usuário. Por trás, a gente sabe, os algoritmos que estão lá dentro são complexos, mas ela tem que ser intuitiva para o usuário. Por quê? Os usuários, eles podem ter diferentes maturidades no uso de computadores, né? Então, muitas vezes, né? A equipe de vendas tem uma maturidade diferente de quem está num planejador de escritório que está lá o tempo inteiro mexendo, né? A gente sabe que pode ter essa diferença. Então, tem que ser comum para todos, tem que ser intuitivo. A pessoa que olha, vê os gráficos, consegue analisar, dizer a tendência, olhar o número, sabe? Não pode ter nada complexo lá dentro e o cara vai ter que puxar. Não sei usar a ferramenta, porque aí você cria uma falta de credibilidade dentro da ferramenta, uma falta de querer usar a ferramenta e ela acaba ficando meio capenga. Então, isso é importante, porque a ferramenta tem que fazer parte do dia a dia, tem que ser parte do processo de todos dentro desse processo, né? O ciclo do SNOP que a gente está falando, né? Então, tem que ser intuitiva para todos. E essa generalização é muito difícil, né? Você ter um painel que seja intuitivo, de fato, funcional, né? Que atenda a vários níveis e, de fato, que tenha atrás dele ali um modelo super complexo, de fato, trabalhando, né? A gente tem... Como é que nós estamos nesse caminho aí? Nós temos isso em casa? A Unisoma tem uma ferramenta como essa? A gente desenvolveu... Bom, a Unisoma tem uma ampla experiência, né? Em fazer modelos preditivos, em ferramentas, desenvolver ferramentas sob medida para fazer previsão de demanda colaborativa. Esse é o termo que a gente usa, né? Previsão de demanda colaborativa. Tem a inteligência artificial, mas a parte colaborativa dos agentes. E baseado nessa experiência, a Unisoma desenvolveu uma ferramenta que usa o que a gente aprendeu durante todo esse tempo, né? Usa o que tem de melhor numa única. É uma ferramenta que é bem reconhecida no mercado, né? Em termos de ser uma ferramenta intuitiva, flexível. Ela atende vários segmentos, vários mercados, de forma muito simples. Então, eu acho que sim. Eu acho que a gente conseguiu, nessa ferramenta, o Prognus, colocar a intuição dentro dela, toda a nossa experiência para já entender o que funciona, o que não funciona, o que precisa ter. Porque durante todos esses anos a gente recebeu várias dúvidas, várias perguntas sobre as ferramentas que a gente desenvolveu. Então, a gente já sabe o caminho, né? Já sabe o caminho das pedras, o que vão pedir para fazer, o que vai acontecer. Então, eu acho que sim. A gente conseguiu colocar dentro do Prognus toda essa experiência que a gente tem no desenvolvimento de ferramentas analíticas, numa ferramenta que traz um termo muito importante, que está sendo muito falado, a jornada do usuário ali dentro. Então, ele não precisa ficar, poxa, e agora? O que eu tenho que fazer? Ele clica no menu, abre, não sei o que eu tenho que fazer. A ferramenta já traz, no momento que a pessoa entra, olha, é o momento de você fazer isso. Ele já sabe a jornada do usuário. Então, isso é muito importante no sentido da intuição. Na hora que eu entro dentro da ferramenta, eu já sei, poxa, está na etapa de eu colaborar com o meu número e tal. Então, isso também é bastante importante. Esta etapa que, de certa forma, a ferramenta permite a interferência, no bom sentido, daquele usuário que conhece do processo, consegue ter ali, pela experiência deles, né? E a própria empresa de, olha, esse valor tem que ser ajustado porque no meio desse processo está acontecendo isso. Então, ela consegue ter este momento de interação com o usuário. Sim, sim. Legal. Você consegue configurar as etapas da forma como é o seu ciclo de SNOP. Ah, perfeito. Essa configuração. Você configura as etapas, como ela acontece dentro da sua empresa e o que vem depois, né? Qual é a sequência e qual é o prazo que a ferramenta fica parada em cada uma dessas etapas esperando as informações. Ela automaticamente passa a etapa e na hora que ela passa, você já, ao logar dentro da ferramenta, ele já cai ali direto, ó, nós estamos na etapa tal, faça isso. Então, isso auxilia muito na parte intuitiva de como usar aquilo. Fica muito fácil. Você trouxe uma informação que a ferramenta está tendo um sucesso ali, né? Com os nossos clientes. Aí eu vou perguntar para o Luciano, como é que está esse crescimento, a base de clientes usando o Prognos, né? E qual é o motivo desse sucesso, né? Além da qualidade do que o Michel já trouxe da ferramenta, o que você vê a mais ali, né? Que está, de fato, brilhando os olhos dos nossos clientes. Legal. Sucesso. Sucesso. Sucesso, né? Você sabe que no último trimestre, segundo trimestre de 2023, nós triplicamos o número de usuários, de clientes usuários do Prognos, né? Então, acho que é um bom sinal aí de que a ferramenta está colando, né? Muito sinal. Está resolvendo problemas aí do mercado. Eu elenquei aqui uns 27 itens que justificam esse sucesso, mas eu vou me ater a três, então vamos lá. A gente gosta muito de falar isso, né? Que o Prognos, ele é inteligente, ele é flexível, e como o Michel falou algumas vezes, ele é intuitivo. Ele é inteligente porque ele contém uma camada ali de inteligência computacional, e isso muita gente fala, né? Eu acho que muitos provedores falam disso, mas o Prognos, ele tem isso de uma maneira muito especial. A gente foi muito cuidadoso com isso. Nós passamos muito tempo trabalhando nesse mercado, numa abordagem sob medida, construindo modelos para diferentes verticais de modelo, para diferentes verticais de mercado, para diferentes desafios. Com isso, a gente aprendeu muito, inclusive sobre esse ponto de degeneração dos modelos, né? Então, a gente tem uma preocupação para que os modelos, né? Os algoritmos que estão ali por trás fazendo as previsões, eles não degenerem rapidamente, ou seja, eles não percam a aderência rapidamente. O Prognos tem um diferencial que eu acho incrível, né? Que é os modelos se autocorrigem com o tempo. Então, você vai trazendo históricos e novos comportamentos de mercado e os modelos vão se adaptando. Eu acho curioso isso, porque uma propaganda que se faz muito nesse mercado é... Você vê os provedores falando, olha, eu tenho 200 modelos. Ah, mas então o meu é melhor, porque eu tenho... 400. 400, né? Não, o Prognos eu tenho um só. Olha que coisa louca. Um só que se multiplica em... Se adequa. Que se adequa, né? Que se multiplica em milhares. Eu acho mais importante isso, né? Eu tenho um modelo que cola no seu processo. Eu tenho um modelo que vai gerar uma previsão mais próxima daquilo, né? Do seu realizar, daquilo que vai acontecer de fato. Então, ele é muito inteligente. Talvez inteligente seja quem use, né? O Prognos. É, é boa. É isso que eu falei. Verter a coisa. Isso. É muito flexível. E essa flexibilidade, ela é bastante importante, porque, novamente, o Prognos, ele não foi feito para um mercado, para uma vertical específica. Ele foi feito para atender diferentes desafios. Então, ele tem que ser flexível, sim, porque as perguntas são diferentes, os usuários são diferentes, os históricos são diferentes, os comportamentos de mercado são bastante diferentes. E ele permite isso. Então, ele permite, como o Michel falou, uma representação do ciclo de planejamento. Então, você consegue configurar ali workflows diferentes, ciclos diferentes, que vão se adequar àquilo que a empresa pratica no seu SNOP. Ele permite, ele entende que alguns usuários têm o detalhe, então, ele vai colaborar em nível de SKU, outros têm um olhar mais agregado, né? Então, ele vai colaborar na família e a ferramenta vai tratar as agregações, as desagregações. Ela entende isso e faz isso automaticamente. Mas, talvez, aí a característica que eu mais gosto do Prognos é essa coisa da intuição. Eu já falei num podcast, eu acho que talvez no primeiro que eu participei aqui, que o perfil das aplicações hoje é diferente. As aplicações, elas resolvem problemas mais complexos, mas elas têm uma interação mais simples, mais direta com o usuário e isso é feito construindo-se interfaces de fato intuitivas. Eu quero, eu quero não precisar treinar meu novo usuário. Eu quero que ele entre, que ele acesse o Prognos e ele já saiba o que ele tem que fazer. Que o conhecimento dele, daquilo que ele faz, esteja dentro da ferramenta. Exatamente. Não ao contrário, né? É, então se, e o Prognos ele percebe isso, né? Quando você se loga, ele sabe se você é um colaborador, se você é o demand planner. Se você é o colaborador, ele não vai abrir pra você opções de consolidação de dados, né? A opção de rodar os algoritmos. Não, ele vai te abrir uma tela de colaboração muito parecida com aquilo que você tá acostumado a fazer. Você se sente à vontade. Você não precisa ter um milhão de opções de menu que você não vai usar, né? Então, essa coisa da intuição vai muito nesse sentido de mimetizar o ambiente de trabalho do usuário e a forma como ele interage, né? Com as informações que ele precisa gerar, fornecer e analisar. Quando o cliente chega pra vocês e faz esse pedido, né? Olha, eu gostaria de experimentar. Isso é rápido pra que ele já consiga ver ali alguns resultados? Como é que funciona esta interação até ele falar, não, comprei. Vamos dizer assim, comprei a ideia e estamos juntos, né? Legal. Grande, grande, grande pergunta, né? O Prognos, ele é um, primeiro, é um produto de prateleira, mas a gente tem um entendimento diferente do mercado, tá? Pra gente, uma ferramenta, ela nunca tá pronta. Se você entender uma ferramenta como, olha, tá aqui, ó, é um produto, tá prontinho, tá prontinho, tá fadado ao insucesso. Você vai falhar miseravelmente, né? Porque o mercado muda, o negócio muda e a ferramenta tem que acompanhar isso. A gente tem muito cuidado com isso, a gente se preocupa muito com isso. E a gente entende também que é difícil, né? Você comprar uma ferramenta, você trazer isso pro seu ambiente, pra sua decisão, sem entender se de fato ela vai colaborar com isso. Então, uma coisa que a gente vem trabalhando muito, e isso é bastante rápido, são provas de conceito. Então, se eu tô interessado em entender se eu vou gerar números mais próximos da realidade, mais aderentes, eu vou fazer uma prova de conceito, eu vou rodar o algoritmo com os meus dados, vou tentar entender se ele melhora. Se eu tô preocupado com a amigabilidade do ambiente, eu vou trabalhar um trial, eu vou passar um tempo rodando a ferramenta, ou vou fazer um hands-on pra entender que aquilo de fato vai ser usado pelos meus colaboradores. Então, sim, é rápido e funciona bem. Eu acho que esse, completando os três pontos que você colocou lá, né? Sobre inteligência, flexibilidade, intuição, eu acho que o quarto ponto do porquê do sucesso do Prognus, porque ele também é muito fácil de você começar a usar o Prognus. É um modelo comercial SaaS, né? É pura assinatura. E em um mês, você tá treinado, tá configurado, e você começa a usar o Prognus dentro do seu processo. Ah, integração e não sei o que lá, preciso tirar dados, não sei, do sistema. Tudo bem, a gente entende essa complexidade, e o Prognus tem uma API pra facilitar isso, né? A API é como se fosse um... Tem lá uma tomadinha pronta pra receber os seus dados, né? Não falar termos muito técnicos, mas o Prognus, ele já tá pronto para integração. Então, você consegue enviar os dados do seu sistema, do seu RP pra dentro do Prognus de forma muito simples, né? E você já começa, né? A gente tem casos de um mês, as pessoas, as empresas já começarem a usar o Prognus dentro do seu processo e já começar a extrair valor da primeira ou segunda rodada do Prognus. Então, eu acho que isso é um outro ponto do sucesso. Você entra muito rápido, né? E o modelo comercial permite isso, né? É uma assinatura. Permite que você consiga colocar, como o Luciano falou, triplicamos. Por que que a gente... Porque é rápido, né? Você consegue escalar muito rápido esse tipo de solução. Pode falar. Vocês falaram sobre... É curioso porque quando você vende pro cliente e fala assim, Ah, não, eu não tenho uma solução que já está pronta. É muito maluco pensar nisso, né? Ela sempre vai evoluir. Como que funciona essa evolução da ferramenta dentro da Unisoma? Porque se eu tenho um cliente que utiliza uma assinatura e eu tenho outro cliente e eles conseguem entender que, poxa, eu preciso agora olhar para determinado... Eu preciso agora começar a olhar para alguma coisa que eu não estava enxergando. Como é que isso entra dentro do Prognus? O Prognus, ele está em constante desenvolvimento. Então, a gente coleta informações de clientes e de mercado, tendências e até o que a gente aprende de novas técnicas e monta uma esteira de evolução, uma esteira de novas funcionalidades e de melhorias dentro do Prognus. Então, ele está sempre vivo, né? Hoje, nós estamos trabalhando no Prognus versão hoje mais dois, hoje mais três, né? Porque isso está numa esteira e a gente está sempre trabalhando em novas funcionalidades, ouvindo o mercado. E é claro, por ser uma ferramenta que todos usam, a mesma ferramenta, né? Em instâncias separadas. Mas o que você faz para um, atende o outro ou estará disponível para o outro. Então, a gente tem que ter esse cuidado, uma curadoria para entender impactos e benefícios de cada uma das funcionalidades e das melhorias que a gente põe para dentro. Mas, respondendo a sua pergunta, isso está numa esteira. Então, a gente está pensando no Prognus já do ano que vem, o que vai ter, o que não vai ter, baseado no mercado e, principalmente, ouvindo os clientes no que eles precisam ter hoje. Acho que está aí a bola de cristal, né? É, como o Luciano falou, então não é uma coisa fechadinha, prontinha, né? Está sempre evoluindo e melhorando. Como deve ser. Essa bola de cristal, talvez ela nunca existirá, mas a gente consegue ter ali um binóculo bem interessante, né? Vamos dizer assim, uma coisa bem legal de a gente chegar bastante, bem longe, vamos dizer assim, né? Acho que esse é o ponto. Isso é legal. Bom, pessoal, está dando o nosso tempo aqui. Já é, Michel, você viu? Aqui dentro é rápido. Aqui dentro é rápido. Aquele monte de pergunta que a gente combinou, não vai rolar? Não, vai ficar para a próxima. As 27 questões lá. Ele falou a quarta, né? Não, pois é. Falta um pouquinho. Falta um pouquinho. Falta na quarta, a gente marca para as outras 23 depois. Não, não, a gente convida quem tem interesse de contactar a nossa equipe comercial de marketing e para descobrir as outras, né? Quem sabe? Fica aqui o convite já. Entrar em contato com a gente, quem tiver interesse, né? Saber do Prognus. Entrar lá no nosso site, unisoma.com. Vai estar lá todas as informações. E é lá também que você consegue entrar em contato com a gente aqui do Deep Talk. Se você quiser mandar sugestões, mandar seus comentários, críticas, enfim. Fica à vontade aí, estamos esperando. Também dá para acessar a gente nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram. No YouTube, obviamente, né? Tem a galera aí que está assistindo a gente no YouTube. Pode deixar seu comentário aqui. Já dá seu like, ativa o sininho, se inscreve, etc. Para quem está no Spotify, tem aí várias opções das redes sociais para nos contactar. Michel, muito obrigada. Luciano, muito obrigada pela participação. Muito legal, como sempre. Muito bom ter você. Aguardamos vocês de novo por aqui. Legal, muito bom. Estaremos de volta. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.